Esse é o rapaziada da internet que acompanha o trabalho, é o Emerson Brássico com mais um cavaquinho vendido aqui, olho de passarinho bonitão E esse aqui vai pro grande Lucas... Lucas Matheus, beleza? Lá de Rio Grande do Sul, Santa Maria, cidade de Santa Maria, Rio Grande do Sul Comprou o cavaquinho, ó Som pesado, é som grave, é legal aí, ó O rapaziada que tá curtindo aí, pode comprar pelo meu site Agora eu vou testar com a captação dupla aqui, ó Pode comprar também no meu site aqui, a captação dupla Brasa som aqui Vem pro rapaziada, tá mostrando aí? Tá mostrando Tranquilidade aí, ó Captação dupla, eu coloquei nesse cavaquinho aqui uma captação dupla aí que ele pediu lá Vamos ver o som do bicho, como é que fica aqui Tá vendo o som sequinho no cavaquinho, ó Você joga, 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 joga Aí, ó Vou aumentar um pouquinho o volume aqui, ó Som sequinho no cavaquinho, você pode ter regulagem na caixa de som, vamos ver se mudou aqui Beleza, rapaziada? Aí, ó Todas as cordas saem no mesmo volume, ó Captação dupla, é isso aí Compre a sua também Compre o seu cavaquinho, captação dupla EmersonBrasaMusic.com.br Valeu!